Aí pessoal, aqui é assim. Fala aí galera, ó, o chefe aqui tá trabalhando, hein? Essa massa aí já tava preparada, chefe? Ah, essa massa aqui eu tenho que bater ela urgente, porque o bagulho é louco e o processo é lento. Então uma massa fresquinha na hora, ela já fermentou ali um pouco e eu vou fazer... Ó, tá a prova ali, ó, ele tá tirando de dentro da amassadeira, hein? E eu vou fazer três pizza agora pra mesa. Fora o que já saiu ali atrás, ali ó, lá na geladeira lá, ó. O chefe aqui dando um grau aqui na massa. Eu tô aqui filmando, mas tem um vídeo aqui disso aqui no fogo aqui, ó, no forno. Nós tá aqui, nós divertimos, nós trabalha divertindo, hein pessoal? Aí sim! Ó lá, ó, o chefe abrindo a massa, abre aí pro chefe. Só eu dar uma palhinha aí pra galera ver. O chefe aí de volta... Essa pizza é de que, ô chefe? Essa aqui é uma portuguesa. Portuguesa inteira, né? Inteira. Ok, ó lá, ó. O chefe abrindo. Tem que pegar a aranha aqui pro chefe. Aqui eu dando assistência. Aqui é assim, aqui nós faz de tudo. Um ajudando o outro. Aqui é uma equipe. Aí sim, hein? Aí pessoal, o chefe abrindo aqui na correria. Entrando pedido de pizza. Também pizza 1980, mano. Só no trem bom, hein? Boa, barata, deliciosa. E a pizza no forno. Tá linda. Deixa eu ver como que ela tá. Mais um pouquinho. Ó, teve que virar forneiro. Aí o chefe aí abrindo a massa. Ô chefe, manda aquele abraço lá pra nós terminar o vídeo. Pessoal, pizza 1980. 1980. Amanhã continua, né? Amanhã, domingo continua. Isso. E também, não esquecendo, pessoal. Se você quiser fazer um evento de pizza, vem aí, tá bom? A melhor pizza, a melhor pizza. Tá dentro do trembão. Além da comida mineira. Aí sim, pizza de qualidade, fresquinha. Vocês viram? Fazendo agora. Vamos ver se tá bom aqui. Nossa. Olha só, olha só. Queijo pipocano, hein? Essa aqui é uma portuguesa. Feche o forno. Pronto aí, ó. Beleza, pessoal? É nóis. Falou.